E olha quem tá comigo na Fashion Week, Jonathan! E aí, tudo bem? Eu vim prestigiar a Paris, a Triton, vamos repetir a campanha aí que deu certo. Tô ansioso pra ver, vai começar agora. O que que podemos esperar de você em 2021? Bom, tem a novela aí, tô muito feliz com o personagem, com a oportunidade, primeira novela das oito. Como é que é o personagem? É o Rafa, é um cara do bem, mas que vai ter vários conflitos aí com faculdade, coisas que todo jovem passa. Dúvidas sobre a faculdade, dúvidas sobre a namorada, enfim, um jovem normal, isso que é o bacana. Nas caçarelas tá o inverno, como é que é o teu inverno? O que que tu mais puxa do guarda-roupa na entrada? No inverno? Cara, eu gosto... Porque é no Rio, o sol foge? Nada, não, não fujo nada, eu adoro o tempo frio, adoro viajar pra fora, mas eu gosto de uma jaquetona de couro, uma calça jeans, fica à vontade. Obrigado.